Salve galera, Douglas Bullet na área com mais um vídeo aí pro canal de Last Day E galera, estamos aqui na minha conta do zero, tudo bem? Eu decidi gravar aqui para vocês e colocar aí na playlist este vídeo também Porque é muito importante explicar aí como que funciona o esquema de temporadas no jogo, tudo bem? Principalmente para iniciantes aí que estão começando no jogo agora e estão acompanhando esta série do zero, tudo bem? Para você que está começando no jogo aí, as temporadas elas funcionam da seguinte maneira, tá galera? A cada, digamos, um mês, um pouquinho mais aí, tá? Às vezes lançam uma temporada nova, agora está rolando a oitava temporada Tem todas as temporadas aí no canal, nas playlists, tá? Desde a primeira temporada, caso você tiver curiosidade de saber como que foi as outras temporadas, tá? E funciona da seguinte maneira, aqui vai ter as recompensas, a parte de cima é a gratuita, tá? Tem os níveis que você tem que cumprir essas tarefas aqui, ó Aparecem as tarefas diárias para você poder estar cumprindo Na primeira semana ali tem missões para você poder estar fazendo aí Aqui tem as missões do passe premium, né? Você tem que comprar aqui, ó O valor custa, varia de R$14,00 e de R$15,00 até R$31,00, né? Digamos assim E depois vai liberando, tá vendo que daqui a dois dias vai liberar novas missões E não se preocupe, tá galera? Quando for liberando novas missões aqui, você também consegue completar as missões anteriores Beleza, galera? Agora está tendo esse esquema aqui de reputação Que você precisa, ó, pode ver aqui Vai liberar na segunda e aqui na terceira semana Beleza? A Hannah e aqui o Tony, beleza? Então só cumprir aí as missões Se quiser adquirir o passe premium, você consegue ganhar prêmios muito bons aí Pra você que está no início ou joga normalmente, assim que nem eu É muito interessante aqui esses prêmios, tudo bem? Você tem a oportunidade de jogar até o level 25 aqui gratuito Sem precisar aí estar gastando com o jogo, tá galera? Agora eu vou explicar aqui algumas missões, tudo bem? Da primeira semana Tem aqui da missão diária Que gasta 100 fichas na estante de prêmios da feira Nossa! E participe de 10 torneios Organize 10 pilhas de lixo na feira E ganhe, vamos ver o que tem aqui, ó Participe da farra do zumbi na feira 10 vezes, tá galera? Tem gente que está com dúvida de qual evento é esse Eu vou mostrar aqui pra vocês Deixa eu só tomar uma água aqui antes Beleza? Este evento é este aqui do todo, tá? Vamos ver, a gente está com ficha aqui Vamos lá fazer assim E é bem simples, tá galera? Só a gente arrastar o touro pra cá, ó Ai, acertou a gente ainda, será? Ai caramba! Aqui, ó, vem pra cá Isso É só não deixar ele te acertar E não deixar acertar os barris também, beleza? Vou trair ele pra cá de novo Ó lá, sucesso E comentem aí o que vocês estão achando dessa temporada, mano A primeira semana aí Ó, agora ele está vindo mais rápido Opa! Está muito louca, tá? Vamos ver como é que vai ser as próximas semanas aí Tudo bem? Acompanhe a série do zero aí, tá galera? Ó, tem que aguentar ali até o tempo acabar, hein? Tá quase, ó Mano, muito fácil mesmo, beleza galera? Só ficar arrastando ele pros cantos aqui, ó Não tem segredo Ai caramba, aqui, ó Olé! Pensei que ele explodia ali o negócio, velho Mais um aí, acabou Acho que não vai dar nem tempo Deu nem tempo Ele ainda bateu ainda, mano Sucesso Conseguimos aí Vamos pegar as recompensas aqui agora 20 bidetes Sucesso, hein? Vamos clicar aqui agora nas missões, ó Pode ver, já fiz uma vez, tá vendo? Então é aqui que você consegue Tá fazendo ali, ó Quebre pinhatas Esta daqui, tá galera? Cadê as pinhatas? Vou precisar deste taco aqui Isso aqui é bem fácil de fazer, beleza? Aí vai ali pra Pra caixa de recompensas Beleza, reputação E aqui Mano, vai ter 5 se eu não me engano Pelos mapas E depois nas próximas semanas Vai surgir mais, tá? Então não se preocupe Se caso você não conseguiu completar ainda Pode ver que Já foi aqui Cadê, ó Quebre 20 pinhatas 6 E agora vamos Fazer outra missão aqui Ó, lutadores Ganhei 100 fichas Negócio é o seguinte Negócio é o seguinte Negócio é dessa daqui, ó Mano Tem o esquema do lança-granadas ali É, eu tava testando com algumas armas Deu certo com lança-granadas Pra você tirar dano dos zumbis Mas eu não achei interessante, não Não gastava essas granadas Mas se vocês quiserem Comentem aí que eu trago pro canal, beleza? Ó lá, já foi uma onda Vamos ver quantas ondas ela vai durar, hein? Ó lá, tô torcendo pra ti, hein? Ó lá, ó Ixi, agora eu acho que ela cai Caiu Hum, encheu energia Caiu Vai, vai, mata ele Mata ele Mais uma... Isso, mano Agora eu vou Beleza Reputação com o Travis Mano, o negócio é o seguinte Ela não ia durar mais uma onda Nossa, veio 55 Ah, é porque já tinha já das pinhatas Então vamos lá Mais uma Vai lá, Maggie Você é boa, cara Ixi, vai ser que vai ser fácil Mano, eu tava testando aqui também Pra ver se Era programado Se vinham os mesmos zumbis E por incrível Parece que parece que é aleatório mesmo Nenhuma onda veio repetida Mano, é o que eu Limpei dados Escolhi pasta várias vezes, hein? Mano, aqui ela não vai aguentar não Ah, ela encheu energia Sucesso Ah, ela aguenta mais então Mano, ruim é quando vem esse grandaléu Se ela atirasse no... Nesse coelho primeiro Ele curtida... Nossa, agora ela... Nossa, velho Já era Hum, hum, hum Não deu, não deu Três, quatro, velho Perdemos aí, hein Vamos mais uma Aproveitar que são três, né? Eu vou escolher ela de novo Vamos ver Qual level ela chega A gente não ganhou nada Perdemos aí a aposta, hein? Vai, vai, minha filha Vai pra lá Vou apostar a última nela de novo Mano, eu tava com seis bilhetes Me ajuda aí, mano Ixi Vamos lá, vamos lá Vamos lá, Mag Vai lá Só não pode vir um monte de zumbi Nossa Ah, mas são fraquinhos Só fraquinhos Tranquilo Ela aguenta mais uma onda, hein? Nossa, mano Tomara que ela acabe com esse Que tá na frente primeiro Ela tá acabando com... Com... Caramba Nossa, mano Já era pra você Já era pra você Dois É Conseguimos aí Quinze bilhetes a mais Agora vamos cumprir Mais uma missão aqui Que é gastar Cem bilhetes aqui, né? Missão diária Eu não tô fazendo Essas missões nesta conta Mas vamos trocar aqui, ó Deixa eu ver Deixa eu ver Sem Mano, então pra mim Eu acho que é interessante Esse daqui, ó Beleza? É, vou pegar Quatro desse Cumprimos a missão Beleza? Essa daqui também já fiz lá na conta principal Este evento aqui Logo quando saiu a atualização Acompanhe lá, tá galera? Então vou encerrar o vídeo por aqui Espero que você tenha curtido Deixe aí seu like Se inscreva no canal aí Convido a assistir A playlist Que vai estar na descrição Do vídeo aí, tá? Se tiver alguma dúvida Tem um grupo do AXE Também na descrição Um grande abraço E fui Tchau 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 Tchau